O desemprego no Brasil, com uma taxa acima dos 11%, afeta principalmente os jovens, em início de carreira. A falta de qualificação dificulta a entrada no mercado de trabalho. Para amenizar esse quadro, agravado pela pandemia da Covid-19, o governo lançou o Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário. Os voluntários que aderirem ao programa irão executar atividades de interesse público por até 22 horas por semana e realizar cursos técnicos de formação e qualificação profissional oferecidos pelo Sistema S. Eles irão receber uma bolsa auxílio com base nas horas de estudo e serviço, com referência no salário mínimo, além de vale-transporte e seguro contra acidentes. A seleção dos voluntários ficará a cargo dos municípios e do Distrito Federal. Os escolhidos não podem substituir servidores efetivos. Após cumprir as etapas do programa, os voluntários devem ser encaminhados pelas prefeituras para inclusão no mercado de trabalho. Poderão participar do programa os jovens com idade entre 18 e 29 anos, as pessoas com mais de 50 anos, sem emprego formal há mais de dois anos e pessoas com deficiência. Terá prioridade quem já é beneficiário dos programas Auxílio Brasil e Alimenta Brasil ou pertence à família de baixa renda inscrita no Cadastro Único do Governo Federal. Não poderá participar do programa quem recebe aposentadoria, pensão ou auxílio do regime geral de previdência social ou de regimes próprios. A medida provisória que cria o programa de serviço civil voluntário já foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora chega ao Senado para ser apreciada. Para os senadores da oposição, o texto da MP pode precarizar as relações de trabalho. Não há dúvida nenhuma que o trabalho voluntário nesse momento, legalizado, vai precarizar as atividades do trabalhador. E claro que os municípios vão adotar esse sistema sem nenhuma responsabilidade social. Em um momento de alta taxa de desemprego e de grave perda de renda dos trabalhadores, nos causa, claro, enorme preocupação um programa de serviço social voluntário, entre aspas, né? E quem perde é o trabalhador sempre. O mais importante é o jovem que está lá desempregado, acima de 50 anos, né? Que estão desempregados e que precisam realmente de um apoio. Então é melhor do que dar um programa sem contrapartida nenhuma, né? Nesse projeto aí há um trabalho, uma contrapartida, e isso melhora bem a relação, né? Não é uma coisa que é dada de graça. Então o trabalho é importante e vamos botar favorável. Obrigado. Obrigado.